Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o João Pedro, eu sou o Rafael e hoje a gente vai brincar de... Torre de copo! Gente, torre de copo funciona da seguinte forma, a gente vai rodar a roletinha aqui que tá com o Rafael. É a cor que isso aí a gente vai ter que tirar, vai ter que equilibrar. Quem derrubou a torre, perde, né Rafael? É! Vamos ver, você vai começar? É. Vai, começa aí. Primeira cor, vamos ver. Qual que será aí? Será que vai ser azul? Azul. 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 Vai, daí, irmão. Vai lá. Tira o azul, escolhe um aí, tem que pensar e equilibrar. Vai, tira, então. Tira. Tira. Uou! Vai eu agora, hein? Eu só não quero tirar o amarelo, só isso. Vamos ver. Amarelo não é, eu acho. Não! Ai, sabe o que eu falei? Segura aí, eu ganho o celular. Eu vou tirar do meio. Do meio é... Muito fácil. Agora eu, galerinha. Ixi, amarelo não. Verde. 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 Vai, espalha um aí. Deixa eu comer... Pera, 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 pera. Do meio também? Sim. Pra do meio é melhor garantir. Eu vou colocar aqui debaixo. Boa, coloca ali. Tá. Vamos, gente, para o próximo cor. Laranja. Laranja. O mais fácil de todos, hein, Rafael? É. Segura aí. Sai lá. Que dificuldade é essa, hein? Não, é o laranja. Ah, é o laranja. Olha, amiguinho, é tudo igual os dois aqui, não parece? Parece também. Só que esse é o vermelho de cima. É o laranja mesmo? Deixa eu ver. Ele quer se certificar. Vou deixar aqui, ó. Não balança mesmo. Ah! O lado caiu. Vai, Rafael. Olha o laranja. Nossa. Quase caiu. Vai, escolhe o seu vermelho. Traga. Azul. Azul? É, azul. De novo, você escolhe o seu vermelho. Ixi, Rafael. Do meio mesmo? Ah, eita. Caraca. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tiraria esse daqui. Vai, volta. De novo. Mas o gome é relaxado. O gome é relaxado? É. Vamos ver, vamos ver. Não! Amarelo. Verde, verde, verde! Não! Não! O que eu tiro agora? Olha, vamos ver. É, eu acho que eu vou tirar esse daqui, ó. Esse colheria é esse daqui. Eu vou dar ele perto. Olha essa torre, galera. Vai cair com o vermelho. Olha, eu tô mexendo. Não, azul. Azul! De novo, azul, Rafael. É. De novo, hein? O vermelho virou rosa. O que é esse daqui? Molhou, você? Molhou. Olha a minha serna. Olha só, amiguinho. Olha a situação que ficou a mesa. Ficou um azul aqui, ó. Ficou um azul pra contar a história, ó. Se você tirasse esse azul... Esse azul também aqui, ó. Ó, tá colorido. Nossa. Virou arco-íris. Galera, então esse foi o vídeo. Fique ligado aí no canal que a gente vai fazer um segundo vídeo. Da segunda rodada, né, Rafael? É. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e... Falou!